Oi, joia! Então, há um tempo atrás eu vivenciei umas tretas religiosas aí e aí eu escrevi uma poesia sobre isso, porque sim. E aí eu vou compartilhar com quem quiser ver. Então lá vai. Quatro pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos sete bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo o papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé, eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus, eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso, eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo e eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união, então por que não fazer do respeito também uma religião?